A Wizard é a maior escola de idiomas do mundo, com a aquisição da Pearson. A Wizard é focada 100% na parte pedagógica, não na parte comercial, na parte financeira, mas na parte pedagógica. Hoje a Wizard tem um corpo de profissionais pedagógicos que ficam integralmente pensando na nova tecnologia do material didático, na evolução do programa de neurolinguística do ensinamento de cada aluno. A gente tem divisões do aluno pequeno, do aluno adulto. Cada aluno aprende no seu tempo. A Wizard é uma empresa 100% focada no ser, no aprender, no ensinar. Então a gente também aprende muito com o nosso aluno, porque cada observação que ele faz do nosso material didático, a gente corre para corrigir. E aí as próximas edições elas vêm melhoradas. Em 2003, a Wizard foi fundada aqui em Sara. O fundador da Wizard, que em Sara, já tinha na época 15 anos de rede. Então ele já conhecia a metodologia. A Wizard sabia como tinha que fazer gestão de escola e ele veio para cá. Em 2006, ele teve a oportunidade de ter uma escola em Florianópolis. E aí surgiu, em 2007, a nossa oportunidade de ter a nossa escola aqui. Como a Gisele já trabalhava na Wizard aqui em Sara, nós fizemos a visitação da escola e estamos administrando até hoje. O grupo estuda o mercado e repassa isso para quem tem interesse de abrir novas unidades. Geralmente isso fica interno, passa para prioridades para quem já é franqueado da rede, para quem demonstra as gestões dentro do ensino. Qual é a tendência que a gente percebe de Sara? O que isso pode agregar para a Múltiplo, para o grupo da Wizard? A gente pode ser referência. E eu vejo que, apesar de que a gente mora em uma cidade do interior, a gente está em uma cidade pequena, mas em Sarense ele tem uma gasolina que me encanta. Ele é persistente. Eu acho que isso que é a parte bacana. E além dele ser persistente, ele é envolvente. Então ele é muito transparente. A gente acaba conseguindo trabalhar com os nossos alunos tudo aquilo que ele quer. Todo o sonho que ele tem, a gente consegue captar dos nossos alunos na escola.